Qual que é o barato de tomar coquetel? Ah, o coquetel é uma coisa maravilhosa. O próprio termo, né, a mixologia é uma fusão de sabores e de experiências. Eu gosto muito de usar o termo de experiência. As pessoas não saem de casa para comer ou beber. Elas saem para viver uma experiência. As pessoas que entram em uma coisa que eu já treinei equipes de grandes redes do Brasil, dizendo o seguinte, hospitalidade, hospitalidade é tudo. Se você vai num lugar que você é bem tratado, você volta. Ainda que a comida ou o coquetel, ou seja lá a bebida que você esteja tomando, não seja muito boa. Agora você foi, comeu o melhor prato do restaurante, mas não foi bem tratado, você não volta. A coquetelaria, ela tem o seu charme, porque você vê aquilo ali, o bartender preparando, e geralmente tem todo um cerimonial, a parte de harmonização, de decoração, e tem tudo. E hoje você tem drinks, hoje não, há muito tempo, eles estão incorporando cada vez mais. Então você tem aquela questão de você infusionar, defumar, gaseificar, e tudo feito na sua frente. Então é como se fosse ali um artista para você, fazendo uma performance, e você ali vendo aquilo tudo. E é uma delícia também, porque você tem as bases principais para você tomar. Então se você gosta, por exemplo, de vodka, aí eu vou tomar um Moscou Mule com uma espuma fabulosa. E eu queria contar uma historinha rapidinho. Conta. Do Moscou Mule. O Moscou Mule, gente, na verdade a origem dele, ele não tem espuma não, viu? A espuma foi uma invenção de um mixologista brasileiro, chamado Marcelo Serra. Então não tem aquela espuma. E hoje as pessoas às vezes vão, tomam o Moscou Mule, mas por causa da espuma... Docinho gostoso. Falar nisso, eu lembrei do Romero Coquetel aqui. Romero, um grande abraço. Ele faz uma espuma fantástica. Então assim, você toma aquilo, é delicioso. Então você quer tomar, o que eu chamo de bases na coquilaria? Whisky, vodka, gin, rum e cachaça. Então são bases. Ah, tem pisco? Tem. Mas não tem tanta tradição no nosso país o pisco. Tem tequila? Tem. Tem também. Tem vários. Tem mescal, tem tudo. A cachaça. Tem, eu citei a cachaça. Você citou, então perdão. Inclusive, eu até participei, fui jurado num festival de cachaças e numa feira de cachaças que teve em Voti, no Rio Grande do Sul, da Weber House. A Weber House, gente, pra quem não conhece, é a cachaçaria mais premiada do planeta nos últimos 10 anos. Ela é feita em Cavas, numa região da Serra Gaúcha e ela está presente em 30 países e é fã do meu amigo Evandro Weber. Eles lançaram a cachaça de diamante. Incrível. Eles estão investindo na coquetelaria. Tem gin, tem o portfólio incrível. Mas assim, voltando pra pergunta, pra eu não fugir muito do foco. A coquetelaria, os coquetéis, eles trazem sim uma experiência sensorial muito grande. Você tem uma fusão de sabores ali, que é uma coisa fantástica. Principalmente se o mixologista, se o bartender, né, mandar bem. Ah, aí é um espetáculo, você não sai do balcão. E eu gosto de ficar, eu tenho um defeito. Eu gosto de sentar no balcão, gente. Eu não consigo sentar em mesa. Pra mim, ir ao bar e tomar coquetel tem que ser no balcão, assim. Tete a tete com o bartender. Eu não consigo ficar sentado numa mesa. Mesa já me lembra mais a cerveja. Mas, Ed, então, você descreveu, você falou uma coisa bonita, cara. Parece que ele tá fazendo uma obra de arte na sua frente. Ela é exclusiva pra você. Exato. Isso é questão visual. É. O sensorial, você falou agora que as harmonizações, as combinações possíveis te fascinam. Sim. Né? Então, se a gente somar o visual com o sensorial, tá faltando alguma outra coisa da sua paixão pela coquetelaria? O atendimento, a hospitalidade. Tchau. Tchau.